O hipertexto refere-se a escritura eletrônica não sequencial e não linear, que se bifurca e permite ao leitor o acesso a um número praticamente limitado de outros textos a partir de escolhas locais e sucessivas em tempo real. Assim, o leitor tem condições de definir interativamente o fluxo de sua leitura a partir de assuntos tratados no texto sem se prender a uma sequência fixa ou a tópicos estabelecidos por um autor. Trata-se de uma forma de estruturação textual que faz o leitor simultaneamente com o autor do texto final. O hipertexto se caracteriza, pois como um processo de escritura, leitura eletrônica multilinearizado, multissequencial e indeterminado, realizando em novos espaços de escritura realizado. Assim, ao permitir vários níveis de tratamento de um tema, o hipertexto oferece a possibilidade de múltiplos graus de profundidade simultaneamente, já que não tem sequência definida, mas liga textos não necessariamente correlacionados. O computador mudou nossa maneira de ler e escrever e o hipertexto pode ser considerado como um novo espaço de escritura e leitura, definido como um conjunto de blocos autônomos de texto, apresentado em meio eletrônico computadorizado e no qual há remissões associadas entre si diversos elementos, o hipertexto, definido como um conjunto de blocos autônomos de texto, apresentado em meio eletrônico computadorizado e no qual há remissões associando entre si diversos elementos, o hipertexto. é uma estratégia que possibilita caminhos totalmente abertos, desfavorece o leitor ao confundir os conceitos cristalizados tradicionalmente? Não, não desfavorece o leitor, pelo contrário, favorece. Às vezes você não quer continuar naquele texto, mas você quer agora ouvir só de uma parte, então ajuda. É uma forma artificial de produção de escrita, que ao desviar o foco da leitura pode ter como consequência o menosprezo pela escrita. Não, não desvia o foco, né? Ele, na verdade, vai afunilando, porque às vezes dentro de um texto você começa a ler aquilo, mas a continuação daquele texto não está sendo legal para você, mas você quer saber algo específico dentro daquilo que o hipertexto permite. Exige do leitor um maior grau de conhecimentos prévio, por isso deve ser evitado pelos estudantes nas suas pesquisas escolares. Não, ele aprofunda muito mais às vezes, ele pega e faz comentários, né, naquilo que eu às vezes brinco em sala de aula, o hipertexto ele permite explicar tudo nos mínimos detalhes e ainda tintim por tintim, quer dizer, ele explica e ainda em cada termo, às vezes fica uma dúvida, você clica e ainda vai saber particularidades daquele termo. Facilita a pesquisa, pois proporciona uma informação específica, segura e verdadeira, em qualquer site de busca ou blog oferecido na internet. Apresentado meio leitônico na qual remissão associando a rede de diversos elementos do hipertexto. Facilita a pesquisa, pois proporciona uma informação específica, segura e verdadeira, em qualquer site de busca. Facilita a pesquisa, pois proporciona uma informação específica, segura e verdadeira, nem sempre, né, esse é o grande problema ainda da internet, né, você não... Então, a pessoa pode escrever qualquer coisa, né, de qualquer um ou de qualquer situação, do jeito que ele pensa, não necessariamente às vezes isso é uma verdade. Então, esse é o grande problema aí que os juristas estão aí tentando regularizar, né. Então, vamos ver. Então, está marcado lá com a letra E, vamos ver se é. Então, o hipertexto. Possibilita ao leitor escolher seu próprio percurso de leitura, sem seguir sequências pré-determinadas, constituindo-se em atividade mais coletiva e colaborativa, sem dúvida. Então, o hipertexto é isso. Você começa a ler um texto, de repente, você não quer continuar, você quer ir para saber daquele termo. Então, você vai alterando, pulando, né, de texto para texto, né, enriquecendo, né, a sua cultura e sabendo mais especificamente, às vezes, de um tema, de um tema dentro daquele tema. Então, você é livre para seguir o caminho. Então, realmente, letra E. Então, está aí. Mais uma questão do Enem, né, resolvida e comentada para vocês. Então, falamos aí de cada questão, de cada alternativa. Realmente, a última é que é a certa. Ok? Vamos para a próxima. E aí E aí E aí